Eu sou a irmã de SN, eu sou a irmã do Filipe Fé, sou a filha Caçula, minha mãe de Amália está aqui presente, meu pai já faleceu. Como você já sabe a história da aparição de Anguera, vou falar um pouco do meu chamado. Foi aqui nesse local onde eu estou gravando agora, 22 anos atrás, foi o 29 de setembro, quando eu fui sentindo no meu coração que Deus me queria como religiosa. Uma desculpa, mas é difícil falar sem me emocionar. Eu tinha namorado, namorei um rapaz por seis anos, já tinha comprado as alianças para ficar noiva, e uma vez, irmã Gema de Aracaju, entrou lá em casa, eu estava com ele sentado no sofá, ela é uma freira camiliana, as camilianas têm uma cruz aqui no peito, e ela chegou perto de mim, do meu namorado, e disse assim, é, pelo jeito ninguém quer ser freira, ninguém quer me seguir até aqui. Aí eu disse, não, irmã, eu quero me casar. O padre Gordo trabalhou com vocação comigo por três anos, que ele vinha confessar e falava de vocação, mas eu disse, não, padre, eu quero me casar. Então, tudo no meu coração, já tinha enxoval, passei a comprar enxoval, tudo para mim era casar, casar, estava na cabeça, eu queria casar, e com minha mãe eu pensava, eu quero me casar e ter muitos filhos. Mas quando foi 29 de setembro, 22 anos atrás, eu desci para a cruz na hora da aparição, me ajoelhei aqui, nesse local aqui, bem atrás de Pedro. Minha mãe estava perto de mim, tinha o padre Ornella, e o diácono Jorge. E na hora da aparição, meu coração começava como se fosse um sino, a bater forte. E eu senti no meu coração, não ouvia a voz de Nossa Senhora, mas uma inspiração que dizia que Deus me queria como freira. Aquilo para mim parece que o mundo desabou. Eu comecei a chorar, 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 parece que era uma libertação que estava acontecendo naquele momento que eu não entendi o que era. Chorava tanto, não me controlava de tanto chorar. Aí minha mãe estava perto de mim, veio, viu aquele choro, veio me abraçar. E eu pensei comigo, meu Deus, minha mãe não sabe o que está acontecendo. Quando ela saber, aí a aparição terminar, quando terminou a aparição, o padre Gordo estava sentado aqui, do lado, eu vim, bati no ombro do padre Gordo e disse, Padre, o Senhor tinha razão, Deus me quer como freira. Nossa Senhora me confirmou aqui nesse momento. Aí eu fui, falei com o padre Gordo, era 29 de setembro, tinha uma multidão aqui nesse lugar. Eu subi para o monte, ali atrás, tem um montezinho. Eu subi, para mim, aquela multidão não existia. Só tinha eu e Deus. E eu disse, sim, Senhor, fez-me aqui. Não sou digna desse chamado para ser esposa de Cristo, mas 22 anos que eu já sou religiosa. Na comunidade do padre Gordo, somos as damiãs de São José. O carisma da nossa comunidade é trabalhar com vocações. Mas como a gente mora numa vila, a gente faz de tudo lá, né? Lá em casa é curativo, lá em casa a gente mede a pressão das pessoas. A gente tem atendimento com os pobres, trabalho da igreja, mas também trabalho social. E a gente está levando a nossa missão, né? Somos cinco irmãs, a irmã Lília, a irmã Mária, a irmã Vanille, a irmã Maria e o padre Gordo na casa. Mas estamos rezando para que Deus mande mais vocações para a nossa obra, né? Você que vai me assistir, entre em contato conosco. Somos os damiãs de São José, tem o nosso e-mail, os damiãs de São José, arroba, rodemail.com, né? Que pode estar em contato conosco. Ou aqui mesmo no local da aparição, a gente está sempre aqui. Ou pode até falar com o Pedro, né? Que deseja entrar na nossa obra, né? Seja bem-vindo, a gente precisa mesmo de operário para a nossa missa, para trabalhar, para ajudar nos trabalhos, viu? Então, que Deus abençoe a todos, né? E que Nossa Senhora de Anguera também toque no coração de muitos jovens que estão vivendo esse momento como eu vivi, né? Nesse discernimento de vocação. E ajude a entender qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês, viu? Amém, Deus abençoe.